Bom dia, feliz sábado, que bom vê-los nesta agradável manhã do dia do Senhor. Sinto-me feliz em estar com vocês e eu quero começar a mensagem de hoje de manhã fazendo uma pergunta. Se um anjo chegasse ao seu ouvido agora, sem tempo para pensar, e lhe fizesse a seguinte colocação, chamasse você pelo nome e dissesse Moisés, você tem mais cinco minutos de vida, o que é que você faria? O que você faria? O que você faria? Alguém arriscaria uma resposta que eu consigo ouvir? Diga a irmã. Ela disse que pediria perdão para Deus e ficaria do lado das filhas, certamente abraçaria. Amém? Há mais alguém que queria dizer o que faria? Pediria perdão e abraçaria o anjo, não é? Para estar com ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Logicamente, essa é uma hipótese, mas ela revela algumas coisas. A maioria das pessoas com quem eu conversei e perguntei e fiz essa pergunta, me disseram exatamente a mesma coisa que vocês disseram. A primeira coisa que nós falamos num momento como esse é de Senhor, me perdoa, porque se existe alguma coisa que um cristão não quer ter, é pecado ativo nos registros do céu. É ou não é verdade? Nós pregamos que Jesus está no céu, no santuário celestial, intercedendo por nós, e se houver algum pecado lá não confessado, nós vamos ter sérios problemas, não é verdade? Então, a primeira coisa que nós geralmente fazemos é o seguinte, Senhor, perdão. E um sujeito disse para mim num lugar, Pastor, e eu faria o segundo pedido. O primeiro é perdão. O segundo é o seguinte, um pouco mais de tempo, né? Cinco minutos é tão pouco, é tão insignificante. Cinco minutos apenas, não dá tempo para nada. Seja como for, irmãos, eu queria nessa manhã levá-los a refletir, levá-los a pensar um pouquinho sobre esse assunto do perdão, já que ele é tão importante. Se uma pessoa que está à beira da morte, a primeira coisa que ela pede é perdão, Então, o assunto perdão é um assunto extremamente relevante. Ou, diria eu, o assunto perdão é um assunto essencial. Mas deixe-me falar um pouquinho sobre perdão, não do ponto de vista que nós estamos acostumados a ouvir, do tipo, você precisa perdoar. Nós vamos entrar nele de alguma forma no final? Mas eu queria trabalhar um pouquinho com vocês a teologia do perdão na Bíblia. Nós, às vezes, não temos noção correta de como é que Deus nos perdoa. O tema de hoje de manhã é, quando e por que Deus nos perdoa? Qual é a ideia corrente hoje? A ideia popular é que você é perdoado quando você confessa. É ou não é verdade? Geralmente, se você puder chorar um pouquinho, então o negócio se torna um pouco mais efetivo. Não é assim? Qual é o sintoma que nós entendemos que uma pessoa pediu perdão? É quando ela se humilha e quando ela chora. Geralmente, é assim, não é verdade? Eu não tenho nada contra o choro, eu não tenho nada contra a humildade, e faz parte do processo. Mas eu queria levantar com vocês uma tese. A tese é a seguinte. Deus me perdoa antes de eu confessar. Ponto número um. Deus, podem repetir comigo? Deus me perdoa antes de eu confessar. Mas, pastor, eu sempre ouvi que para Deus me perdoar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso pedir perdão, eu preciso me humilhar. Bom, então vamos à Bíblia. Você conhece a Bíblia, e nós vamos passar em alguns textos assim, embora rapidamente, mas você já viu falar, já ouviu falar, já leu, por exemplo, Gênesis 3, verso 9. O que nós temos em Gênesis 3, 9? Nós temos Adão e Eva fugindo de Deus. Eles desobedeceram a lei de Deus. Eles desobedeceram o preceito de Deus. Eles comeram de um fruto que lhes era vedado, que lhes era proibido. Então, o verso 9 de Gênesis 3, é um verso que me deixa intrigado, porque a Bíblia diz assim, E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele perguntou, o quê? Onde estás? Aqui começa o Evangelho. Aqui começa o Evangelho. Ah, quem diga que o Evangelho começa no verso 15? Eu diria, não. O Evangelho começa no verso 9. Deus procurando o homem para perdoá-lo. Lhes faço uma pergunta simples. Se Adão havia pecado, se ele estava longe de Deus, se ele estava contra Deus, e de repente, Deus vai procurá-lo. O que isso indica? Indica que Deus já o havia perdoado. Você nunca procura ninguém para pedir perdão, se você já não perdoou. Não é verdade? Nós, às vezes, tentamos fazer um perdão improvisado. Às vezes, há o perdão que nós perdoamos por constrangimento. Sabe o que é perdão por constrangimento? É o perdão da Santa Ceia. É aquele perdão que você está lá participando do Lava Pés e no final fazem um círculo, não é assim? Um círculo para que os irmãos se cumprimentem depois de lavar os pés. Da sermão da humildade. E então, você dá de cara com aquele sujeito que lhe ofendeu. Ou que você lhe ofendeu. E o que você diz para o irmão? Agora não tem outro jeito, né? Agora eu digo assim, ô irmão, me perdoa, viu, se eu estou ofendendo alguma coisa, dá um abracinho, bate no ombro e tal, e aquele barulhinho de tapinha no ombro e tal, e está tudo certo. Deus não age assim. Deus não perdoa por constrangimento. Deus perdoa porque Ele é perdão. E Ele perdoa antes de você se ajoelhar e confessar. Essa é uma teologia bíblica que nós quase que ignoramos. Mas isto é a verdade. Querem ver um outro texto? Segundo Samuel. Uma história bíblica bem conhecida também. Capítulo 12. O verso é o 13. Bom, a história você conhece. A história de Davi. Davi, o rei de Israel, o amado de Deus. Mas os amados de Deus também têm momentos difíceis, também têm pecado. Ele, como o amado de Deus, cometeu um pecado flagrante, terrível, hediondo, eu diria. Ele adulterou e assassinou ao mesmo tempo. Transgrediu dois mandamentos, tornou-se culpado de todos. Mas o Davi era um sujeito que, ao mesmo tempo que ele era pecador, porque todos nós somos, ele era sincero. E a Bíblia diz que ele recebeu uma visita do pastor da igreja. Como pastor de igreja, eu tenho aprendido um pouco do ser humano. Se há alguém que aprende um pouco do ser humano, é o pastor da igreja. O pastor da igreja o visitou. Era um profeta. E o profeta o visitou. E o profeta estava com algum receio. Ele havia estudado aconselhamento pastoral. E ele aprendeu como chegar no ser humano. E esse é um segredo. E ele chegou no Davi e ele fez um rodeio. Davi era o rei. Davi tinha o poder. Davi podia mandá-lo para a rua. Podia matá-lo. E ele chegou para o Davi e disse, Olha, rei, deixa eu contar uma história para você. E ele começou a contar uma história. E a história dele dizia o seguinte, Olha, um homem tinha muitas ovelhas. O vizinho dele só tinha uma ovelha. E de repente esse homem que tinha muitas ovelhas, tomado por uma ganância, por uma cobiça muito grande, foi, buscou e roubou a ovelha do vizinho. E então isso subiu uma cólera, uma raiva dentro de Davi, uma indignação. Ele era um homem justo. E ele disse, Esse homem tem que ser morto, porque esse homem cometeu um pecado terrível. E o Natan, naquela fleuma pastoral que ele tinha, ele olhou para Davi e disse assim, Este homem é você. Você fez isso. Você tinha todas as mulheres que você queria, mas você roubou a Bate-seba de Urias. Você é este homem. Irmãos, naquele momento, o Davi poderia mandar matá-lo. Mas como ele era um homem sincero, ele reconheceu o seu pecado. E então, irmãos, em 2 Samuel 12, verso 13, há uma confissão. Preste atenção nas palavras. 2 Samuel 12, verso 13, diz assim, Então disse Davi a Natan, Pequei, o quê? Contra o Senhor. Essa noção de que você peca contra Deus, ela é muito forte. De que você machuca o coração de Deus. É muito forte. Ele diz assim, Pequei contra o Senhor. E então disse Davi a Natan, Também o Senhor, o quê? Como é que é que tem aí na sua tradução? Está no passado. O Senhor te perdoou o pecado. E o texto diz assim, Não morrerás. Ou seja, Quando Natan foi procurar Davi, Deus já o havia perdoado. Amém? Ele não precisou chorar, ele não precisou se lamentar, embora ele deve ter chorado muito depois. Só que, naquele momento, o profeta já veio com a boa nova. Ele disse assim, Eu vim falar com você porque Deus já te perdoou. Porque se ele não tivesse te perdoado, eu não viria. Essa é a grande tese. Vamos a mais um texto. Você conhece uma história bíblica. Lucas capítulo 15. Você conhece a história do filho pródigo. O filho que abandonou a casa paterna representa cada pecador. Representa eu e você. E ele foi embora. Foi para uma terra distante. E lá a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo. Desperdiçou o dinheiro, desperdiçou a saúde, desperdiçou a moral, desperdiçou o caráter. Desperdiçou tudo. E agora ele está lá um farrafo humano, um andrajo, um mendigo, comendo resto de comida de porco, o que era uma coisa horrível para um judeu. Mas a Bíblia diz que, a certa altura, ele caiu em si. Irmãos, o pecado, o pecado, é você comete, e eu cometo, quando estamos fora de nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz, neste caso, que o jovem caiu em si. E viu a besteira que fez. E viu a bobagem que fez. E a Bíblia diz, lá no capítulo 15, que ele disse assim, ele disse assim, eu vou voltar para casa. E eu vou chegar em casa, e ele ensaiou um discurso. E ele ensaiou uma confissão, bonita. Esse é o problema conosco. Nós achamos que, para Deus nos perdoar, precisamos ensaiar uma confissão bonita, palavras bonitas. E ele disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E ele volta para casa. E nós conhecemos a história, eu não vou enfeitar aqui, você já ouviu dezenas de sermões sobre isto. Não vou perder meu tempo aqui. E quando ele está chegando, perto da casa, à distância, o pai o enxerga. E o pai corre até onde ele está. E ele se ajoelha adiante do pai, e ele começa a sua confissão. E então, essa confissão está no capítulo 15, no verso 21. Depois do pai o abraçar, o beijar, veja, o pai o aceitou de volta, o pai o perdoou. E então, diz assim o verso 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, contra o céu. E diante de ti, já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Notem que ele está, o pai está tão absorto em recebê-lo, que o pai corta o discurso dele. Que o pai não deixa ele fazer o discurso inteiro. Porque esta frase, pai, pequeno do céu, ele havia ensaiado. Mas havia um outro pedaço que ele não fala aqui. Portanto, o que aconteceu com aquele pai? Quando que aquele pai o perdoou? E aquele pai representa a Deus. Quando que aquele pai o perdoou? No dia que ele voltou, mal trapilho, sujo, fedorento, fedendo porco? Irmãos, o pai o perdoou desde o dia em que ele saiu de casa. O perdão de Deus já era real para ele ali. Vou ler um último texto, que é um texto bem conhecido também. São Lucas, capítulo 23. Nós estamos na Semana Santa e na história de Jesus há até um sermão conhecido pelos anos intitulado As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz. E uma das palavras de Cristo na Cruz está em Lucas 23. E aqui, no capítulo 23, no verso 34. Olha só o que diz. Jesus está lá na cruz, seus algozes estão ali, à sua direita está um ladrão, à sua esquerda está outro ladrão, e ele cita aquelas palavras conhecidas nossas, que nós às vezes lemos e não nos apercebemos da profundidade delas. Olha só o que ele diz. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta frase de Jesus, irmãos, era só para aqueles que estavam ali ao pé da cruz? Sim ou não? Primariamente, sim. Primariamente, sim. Mas, na verdade, Ellen White disse que esta frase de Jesus, lá no Desejado de Todas as Nações, ela diz que esta frase de Jesus, esse pedido de perdão, essa bênção do perdão, esse otorgamento do perdão, na verdade, era para a humanidade toda. quando Jesus na cruz diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, Ele estava falando para você e para mim, você estava lá. Jesus orou por você, Jesus orou por mim naquele dia. E Jesus já estendeu o seu perdão para todos nós. Graça maravilhosa, poderosa. Mas agora, vem o questionamento. Você deve estar se pensando assim, Puxa, uma tese interessante que o pastor fez hoje de manhã, dizendo que Deus perdoa você quando? Quando Deus perdoa? Antes de você confessar. Deus perdoa você no momento em que você peca. Mas então, pastor, por que eu preciso confessar? Você não aprendeu que para se salvar, você precisa se arrepender? E o que é arrependimento? É sentir tristeza pelo pecado? Sim. E aí você pode chorar. Está livre para chorar. É sentir necessidade de abandono do pecado? No arrependimento está embutido tudo isto. É dar uma meia volta na sua vida? Aí já entra a conversão. Voltar-se para Deus? Andar com Deus? Então, agora vem um pastor no sábado de manhã na minha igreja e diz assim, Deus perdoa você mesmo antes de você confessar. Então, para que eu preciso confessar? Deixa eu fazer uma ilustração. Deixa eu fazer uma ilustração. Você tem uma conta bancária e você tem um cheque especial de cinco mil reais. Que beleza, né? Que desgraça, diria eu, né? Isso é uma desgraça. porque você vai ser tentado a usar. Não tente. Mas vamos só ilustrar. E digamos que você tem mil reais na conta. Aquilo efetivamente é seu. Mas você tem mais cinco mil reais que são parte de um crédito que você tem. Eu pergunto. Aqueles cinco mil reais são seus ou não são? Como é que diriam os advogados? De fato ou de direito? Não é? Essa igreja aqui tem bastante advogado. Então, quando eu falo disso, eu tenho que ter cuidado. De fato ou de direito? Os cinco mil são seus de fato ou são de direito? Quando é que eles passarão a ser de fato? De direito são porque o banco lhe deu um crédito. Você pode usar a seu bel prazer. Depois você paga o juro. O problema é seu. Mas esses cinco mil, quando é que eles passam a ser seus? Quando? Quando você pega um talão de cheque, hoje já não se faz mais isso, você faz débito, mas você pega um talão de cheque, você preenche um cheque, você assina. A sua assinatura, o gerente vai pagar. Por quê? Porque é a sua assinatura. Você se apropriou. Assim ocorre com o perdão de Deus. O perdão de Deus está sempre à nossa disposição, irmãos. A graça de Deus já nos perdoou. A graça de Deus é poderosa, é abundante, é graciosa de fato. Todavia, todavia, quando é que o perdão passa a ser meu? Daí você vai dizer, mas então, pastor, se Deus já perdoou a pessoa antes, como é que tem gente que vai se perder? Sabe por quê? Porque ele não quis o perdão. Ou seja, Deus já te deu o perdão, você é que não quis. Então, quando eu me ajoelho, quando eu confesso, quando eu peço perdão, irmãos, o que ocorre naquele momento? Na verdade, eu não estou fazendo nada. a ideia do paganismo era assim, se vocês confessar, se você sofrer, se você fizer isso, aquilo, você vai agradar, vai aplacar a ira dos deuses. Então, os deuses vão ser bonzinhos com você. Essa é uma ideia medieval, na teologia cristã também. E é por isso que surgiram teologias e teorias, como, por exemplo, das indulgências, onde as pessoas pagavam caro, porque elas queriam se ver livres do seu pecado. E essa é uma asneira, do ponto de vista teológico, porque, na verdade, Deus já, na cruz, já providenciou todo o perdão que nós precisamos. Ele tem perdão de sobra, irmãos. Agora, como é que isso se torna efetivo na minha vida? Aí sim, entra a confissão. O que é a confissão? A confissão não é um mérito. Tem gente que confessa, chora e diz, agora Deus tem que me perdoar. Não, Deus não perdoa você baseado na sua confissão? Deus não perdoa baseado na sua emoção? Não, Deus perdoa você porque Jesus morreu na cruz do Calvário. A fonte do perdão está lá. E o perdão já está feito lá. E quando Ele disse, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz e Ele estava incluindo você e eu. Há uma represa de perdão à nossa disposição. O que precisamos fazer? Nos apropriar do perdão de Deus. E isso fazemos através da confissão. Aí sim, a confissão é um ato de humildade onde eu me aproximo de Deus e digo assim, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não tenho poderes. E eu diria mais, Deus não apenas nos perdoa. E aí vem um outro segredo. Então, você diz assim, pastor, o senhor está dizendo que se Deus já me perdoou antes, então eu vou pecar. Se Deus já me perdoou antes, então é uma beleza porque eu posso ir pecando, 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 pecando e Deus está sempre me perdoando. Bom, isso em parte é verdade. porém, Deus não brinca em serviço. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 12. Esse talvez é um dos versos mais preferidos que eu tenho na Bíblia. João, capítulo 1, verso 12. Olha só o que diz a Bíblia. João 1, 12. O texto bíblico diz assim, Notem, irmãos, que aqui está o suprassumo da salvação. Quando Deus perdoa você, Ele não apenas declara você perdoado. O perdão de Deus tem dois lados na Bíblia. Há um lado jurídico, ou seja, com o seu poder, com a sua graça, com a sua autoridade, Deus diz assim, você está perdoado. Baseado no quê? No que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Está resolvido o teu problema. Você está perdoado. Esse é o lado jurídico, Deus diz. A sentença é absolvido. Amém? Mas há um outro lado que deriva desse. Ao mesmo tempo que Ele dá a sentença de absolvido, Ele diz assim, Vai e não peques mais. Então Ele dá o poder de João 1, 12. A todos quantos o receberam. Deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Na teologia há uma discussão enorme entre duas expressões. O que é perdão? O que é perdão? O que é justificação pela fé? Que no meu entendimento é a mesma coisa. Perdão e justificação. E uns dizem assim, Perdão é Deus declarar o homem justo. O mundo evangélico tem essa ideia. Especialmente o evangélico histórico, tradicional. Então eu posso pecar porque Deus sempre vai me declarar justo baseado no que Jesus fez no Calvário. Isso é uma atitude direta de Deus. É um decreto de Deus. Eu vou, confesso e Deus me perdoa. Está resolvido. No entanto, a Bíblia tem uma ideia um pouco mais ampla. Perdão não é apenas Deus declarar você justo. Perdão é Deus tornar você justo também. E isto ocorre no processo que nós conhecemos como o quê? Santificação. É caminhar, é andar com Deus. E Deus vai fazendo o trabalho em você, irmão. E aí, irmãos, eu queria alimentar essa tese terminando e colocando um outro aspecto do perdão. Se Deus é tão amoroso que Ele me perdoa mesmo antes de eu confessar, o perdão dEle já está à minha disposição. Que a confissão apenas é um ato de humildade que eu me apropio daquilo que Deus já me deu. Então eu não preciso me retalhar, cortar o corpo. E aí alguns têm uma ideia de salvação pelas obras e eles acham que vão cortando o corpo. Deus vai ser bonzinho com eles. Mas isso nos faz pensar num segundo aspecto do perdão. Qual é o segundo aspecto do perdão? É justamente o aspecto horizontal do perdão. Há um aspecto muito importante que eu falei até agora que é eu e Deus, Deus e eu. Confessar, receber o perdão. Mas há um segundo aspecto que eu queria que você não saísse daqui hoje de manhã sem pensar um pouco nele. Se Deus é tão amoroso comigo, se Deus é tão justo comigo, que baseado no que Ele fez por mim, eu estou salvo, eu tenho um problema para resolver. eu não posso negar o perdão ao meu irmão. Tanto é que Jesus várias vezes falou disso e Ele chegou a dizer se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai entre ti e ele só. Ou seja, a mensagem bíblica do perdão tem dois lados. O lado eu e Deus. só que isto me faz ter o lado horizontal também. Ou seja, ou seja, se eu fui perdoado por Deus, eu não posso negar o perdão a outra pessoa. E aí vem aquela história que eu sempre converso às vezes com meus filhos, que a gente diz que é cristão, que a gente diz que é convertido, que a gente diz que vai para a igreja e a gente diz assim, mas eu não perdoo você. Somos nós de fato cristãos? Jesus contou uma parábola sobre isso. Você lembra da parábola do credor incompassivo? De um homem que tinha uma dívida enorme. Milhões de dólares. Era maior que a dívida do Ike Batista, né? Enorme. Com uma pessoa. Essa pessoa é Deus. E então um dia ele chegou lá e disse que não podia pagar e Deus o perdoou. uma dívida impagável, impensável. Está perdoado. E esse sujeito que foi perdoado ele saiu na rua e quando ele saiu na rua ele encontrou um outro sujeito que devia uma merrequinha para ele. Devia cem reais para ele. E ele foi à rua e pegou aquele sujeito, apertou aquele sujeito e disse assim, se você não me pagar essa dívida eu vou te matar. Essa é a história da parábola. isso aí é o exemplo nosso. Se Deus nos perdoou tudo e nós não podemos perdoar nem um pouquinho então não somos convertidos. Então não somos convertidos. Há muita gente que vai perder o céu não é por causa de algum pecado mas de um pecado que ele não se apercebeu que é a falta de perdão. Pastor, isso é difícil. Eu vou dizer para você, não é difícil, é impossível. não é difícil, é impossível. Porque humanamente é impossível perdoar. Mas isso também é obra da graça de Deus. Ele que coloca o seu amor, o seu perdão no nosso coração. Ele que pode nos transformar, irmãos, para que tenhamos um espírito perdoador. Nós não podemos fazer como aquela historinha que você já deve ter ouvido de uma pessoa que era cristã que frequentava uma igreja e que tinha uma rixa velha com um irmão da igreja. Você sabe essas histórias antigas? Sabe essas histórias antigas? E ele tinha ódio. E aquelas duas famílias cresceram ali na igreja. Um de um lado, outro de outro. E eles tiveram filhos e a briga continuou entre os filhos. Havia uma rixa ali o tempo todo. Velada, mas havia. E chegou por lá um pastor novo, viu, Ibson? Um pastor novo. Quando a gente é pastor novo, a gente acha que vai resolver tudo. Não é verdade? Eu lembro quando eu comecei meu ministério, 25 anos atrás. Eu ainda tenho um pouco daquele ímpeto ainda, viu? Mas era maior. E a gente chegava na igreja e achava que na primeira semana a gente ia dar um jeito em tudo. E a gente, quando lida com o ser humano, é complicado, né? E ele era galo novo e ele disse eu vou resolver. Ele chegou lá e ele viu aquela cena, ele viu aquela divisão e tinha vários que passaram ali e não conseguiram. Ele disse assim eu vou conseguir. E ele foi, pegou um deles, conversou, deu a Bíblia, chorou com ele, orou com ele, apelou o coração dele, mexeu com o sentimento dele e disse irmão, se eu promovesse uma reconciliação, uma conversa entre vocês dois, será que você ia perdoar? E aí, irmãos, o homem disse olha, eu até toparia. Ele era o mais sentimental, né? Quando você vai resolver um problema, começa sempre com o mais sentimental, né? E quando você quer descobrir alguma coisa, também comece com o mais sentimental, né? Ele se abre mais e ele abriu. E o pastor ficou feliz na vida, ele disse, viu, são todos uns bobos aqueles pastores que passaram aqui, né? São uns mole mesmo, viu? Olha só, olha só, olha só. E ele foi no outro, que era o mais durão. Ele sentou lá na varanda do irmão e ele começou com a mesma conversa, foi tangenciando, tangenciando e tal. E aí, o irmão dizia assim, eu não me perdoo, porque ele me ofendeu, porque há 35 anos atrás ele fez isso, ele me humilhou e tal, é aquela história que vocês já conhecem. E o pastor foi tentando, o pastor era persistente, não é? E ele foi tentando e foi conversando e foi conversando e finalmente quando ele viu que não dava mais, ele apelou, ele disse, irmão, me diga uma coisa, o senhor disse que é difícil perdoar o irmão, o senhor tem orado sobre isto? E o homem disse, sim, pastor, eu tenho orado, pastor, eu oro todos os dias, todos os dias o irmão ora, há mais de 30 anos, e ele ficou desconfiado desse Deus e dessa oração, pastor era um jeito curioso, e ele disse assim, irmão, mas o senhor ora mesmo? Ele disse, oro, todos os dias, todos os dias, e o que o senhor diz na sua oração? Aí o irmão disse para ele, pastor, eu oro todos os dias assim, senhor, mata aquele desgraçado para não ter que usar uma bala do meu revólver, esses são os cristãos que querem ir para o céu, esses são os cristãos que querem viver com Jesus, e que ficam brigando aqui na terra o tempo todo, e cultivando ódio, e cultivando raiva, e criando úlcera, e virando câncer, esses são os cristãos, se Deus foi tão bom comigo, quem sou eu? Para não perdoar o meu irmão, o perdão, o lado vertical do perdão, me força ao lado horizontal do perdão, eu não tenho desculpa, ah, pastor, é a minha natureza, dane-se a sua natureza, irmão, você tem que ter a natureza de Cristo, eu preciso ter a natureza de Cristo, o Espírito Santo está desejoso de fazer uma obra, mas nós às vezes nos fechamos na tal natureza que nós temos, na tal personalidade que nós temos, e não permitimos que o Espírito de Deus trabalhe ali, porque Ele pode trabalhar ali, e Ele pode transformar aquilo ali, nesta manhã, o Espírito de Deus está aqui, só Ele pode nos fazer, não apenas entender intelectualmente o assunto do perdão, eu sempre conto uma história, de uma pessoa que não entendeu o perdão de Deus, e que sofreu, inclusive fisicamente, uma pessoa que não aceitou o perdão de Deus, no princípio do meu ministério, eu visitei várias vezes uma irmã, que sofria muito, que tinha problemas físicos, vivia entrevada, vivia com dores, não estou dizendo que todo mundo que tem dores tem esse problema, mas aquela irmã, o problema dela era que, 30 anos antes, ela fizera um aborto, não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho, não conhecia a verdade, mas ela cometeu um aborto, e aquele pecado, porque aborto é pecado, porque aquele pecado martelava na sua cabeça, ela já havia casado, já era mãe, o filho já estava casado, o marido dizia, você está deprimida porque o teu problema é falta de fé, na ignorância dele, ele dizia isto, e ela sofria, ela tinha sido batizada, estava na igreja, mas ela sofria, e eu a fiz ver, que Deus já havia perdoado ela há muito tempo, quanta gente está na igreja hoje, se diz cristão, e vive sofrendo por um pecado de 1984, 20 de fevereiro de 1984, quanta gente está sofrendo hoje, porque não entendeu a dimensão do amor de Deus, do perdão de Deus, por outro lado, não entendendo isto, eu sofro, e não entendendo isto, eu faço os outros sofrerem também, porque eu não consigo perdoar, eu não consigo ter compaixão, eu não consigo entender os pecadores que estão junto comigo, nessa manhã, eu queria terminar fazendo um apelo, primeiro para que você entendesse intelectualmente o perdão de Deus, por isso que o título do sermão é, quando e por que Deus nos perdoa, você precisa entender teologicamente, Deus já perdoa você, mesmo antes de você confessar, isto é prova do seu amor, da sua graça, irresistível, você precisa confessar, porque Deus já te amou, o que disse o apóstolo Paulo, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, isto é maravilhoso, eu não preciso fazer nada para Deus me amar, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, mas Deus precisa fazer uma obra em mim e em você, que é nos fazer entender a dimensão horizontal do perdão, no meu relacionamento com as pessoas, quantos casamentos não terminam por falta de perdão, e eu não estou falando aqui de adultério, e eu não estou falando aqui de atos terríveis, é aquela mulher que guarda mágoa 20 anos daquele marido, e aquilo vai acumulando, 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 e uma hora explode, e quem resolve é o juiz. Raiva, mágoa, não resolvida, isto mata espiritualmente, isto mata emocionalmente, isto mata relacionamentos. quanta coisa nós perdemos, só porque não recorremos ao perdão de Deus, não imitamos a Deus no perdão. Jesus está pronto a nos perdoar. Nós vamos ouvir uma música agora, esta música é um convite de Deus para você, Jesus está convidando você, está convidando você ao arrependimento, está convidando você ao perdão, está querendo reformar a sua e a minha vida. Você crê nisso? Vamos ouvir a música, e vamos permitir que o Espírito de Deus possa trabalhar em nós. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, lhe entreguei meu coração, com Deus em minha vida, pensei achar só paz, passei por duras provas, eu achei que era o fim, milagres eu não via, nem saí não sou a solução, eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer, e hoje sei que Cristo é o caminho, que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás, que tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração, o que mais posso oferecer, assim como a noite irá afindar, e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou, escolho Jesus. eu demo confessar a maneira que vive, eu almejava ser perfeito, para a vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me, sua graça e seu perdão, na cruz pagou o grande preço, por minha eterna redenção, só Jesus é a saída, Ele é a luz da escuridão, Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão, agora entendo a diferença, de ter Cristo em meu viver, só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder, escolho Jesus sem olhar para trás, e tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração, o que mais posso oferecer, assim como a noite irá afindar, e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou, escolho Jesus. Hoje escolho Jesus, sempre escolho Jesus, escolho Jesus sem olhar para trás, e tomo sua cruz e sua mão, entrego meu ser e meu coração, o que mais posso oferecer, assim como a noite irá afindar, e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. escolho Jesus, escolho Jesus. Nessa manhã, nossa oração deveria ser Escolho Jesus para ser perdoado e para perdoar. Você aceita esse desafio? Fique em pé. Vamos orar. Querido Pai, nessa manhã nós reestudamos o que a Tua Palavra fala sobre o perdão. Diferente do paganismo e diferente do cristianismo medieval, o Teu perdão é gratuito. Nós não precisamos fazer nada. A não ser aceitá-lo. Graças te damos porque no Calvário, Jesus Cristo comprou o perdão. Jesus Cristo pagou o preço do pecado, a morte. Graças te damos porque por um ato jurídico do Pai, Ele nos declara justos. Ele nos declara perdoados. Mas graças nós te damos também porque o Teu poder que vem com o perdão não é apenas uma declaração. É mais do que isto. É um poder que nos faz deixar de pecar. Que não apenas perdoa, mas diz, vai e não peques mais. É esse poder que nós estamos pedindo agora. É a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Esta ação para entendermos o Teu perdão, para aceitarmos o Teu perdão, para vivermos uma vida de cristãos alegres, felizes, realizados e resolvidos. Ajuda-nos a entender isto. De que Tu não tens uma guerra conosco. Nós é que temos uma guerra contigo. Porque o Teu amor já nos amou mesmo antes de confessarmos. Porque a Tua graça já nos perdoou mesmo antes de nos ajoelharmos. Nós só fazemos isto numa atitude de humildade, numa atitude de dependência. Por isso, também, nesta manhã, nós queremos que esta graça maravilhosa possa também tocar o nosso coração. Para que no dia a dia da vida nós possamos ter um espírito de perdão para com o nosso próximo. Que deve tão pouco para nós. Que nós devemos tanto para o Senhor, e já que o Senhor nos perdoou, que possamos também perdoar aqueles que nos devem pouco. Humanamente, Senhor, isto é impossível. Nós somos vingativos. Nós somos maus. Mas pela Tua graça nos tornamos bons. Transformados. Perdoadores. Semelhantes a Jesus. Que isto seja real na nossa vida. Pode ser que nesta manhã alguém está magoado por alguma coisa. Pode ser que alguém nesta manhã está triste por alguma coisa. Talvez é um casamento que está por um fio. Talvez é um relacionamento que não está dando certo. Talvez alguém está se sentindo rejeitado. E ao sair daqui possa sair com a certeza de que está incluído na família celestial. Está incluído, que está incluída no Teu amor, na Tua graça. E possa sair daqui com a certeza deste amor e desta graça na vida. Também, Senhor, nessa manhã pode ser que alguém entrou aqui nessa igreja com alguma necessidade. Talvez uma necessidade de saúde. Talvez uma necessidade de emprego, de trabalho. Talvez os negócios não estão dando certo. os empreendimentos não estão indo bem. O Senhor sabe onde está o problema. E o Senhor pode colocar a mão ali. A mão poderosa do Senhor. E que ao sairmos daqui nessa manhã possamos, de fato, ter escolhido Jesus para sermos perdoados e para perdoar. Que isso nos prepare para a vida e que isso nos torne aptos a um dia estarmos com Ele no reino celestial. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. em paz eu vou ouvi a voz de Deus em paz eu vou em paz eu vou estou feliz achei amigo Em Sua casa, em paz estou com o meu Jesus Em paz eu vou, ouvi a voz de Deus Em paz eu vou, estou feliz Achei abrigo em Sua casa Em paz estou com o meu Jesus Achei abrigo em Sua casa Em paz estou com o meu Jesus Senhorita, muito obrigado pela força Muito obrigado 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 Obrigado